Pranta, planta, planta logo, planta logo, planta logo Pranta logo aí, pai Fire, fire Matei no fogo, fire Vai cair, vai cair Toma, fio, toma Que não, que é chato Morri também, morri, morri A frota, a A pau, porque ele tá aí no corredor, gente Como que me matou cego? Tava cego ele Eu ceguei os gramado Tá aí, cheira, sua frente, cheira Uai, esse cara tava morto Uai, esse cara tava morto Uai, Xena, que que é isso? Vou ter que gravar No bada do Xena Vou ter que gravar isso O Xena tava morto, véi O Xena tava morto, véi O Xena tava morto, véi O cara tava morto Ah, não, véi Vem Porque toda vez que o Xena morre Ela acha que não tem condição Não 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 Obrigado.